E o servir é uma forma de semeadura. Você não foi chamado pra retém. Quando você retém o que Deus te deu contigo, Deus te proveu de talentos e de conhecimento. Você tem o que transmitir, você tem o que ensinar, você tem o que... Você tem como servir, você tem como oferecer algo. Aí você ensinou, talvez ensinou uma profissão, talvez deu um direcionamento, aí a pessoa não soube agradecer e nem reconhecer o que você fez por ela. Aí o que que acontece? Você diz, quer saber? Se quiser, aprenda sozinho. Se quiser, vá lá e pague um custo caríssimo, porque só você sabe os aperfeiçoamentos que você carrega com você. Aí você diz, quer saber? Não vou fazer nada mais por ninguém, não. Vou reter pra mim. O que acontece? Quando você retém, ele morre contigo. É, ele fica com você. Você se torna o quê? Um rio ou uma represa? Uma represa. Você tá retido, tá com barreiras artificiais projetadas pra que a água não possa fluir e desaguar em outro lugar.